Olá, aqui é o VTuber e começa mais uma game prepara a vocês, hoje eu trago o jogo de, pelo que eu nem entendi que é um modo história aqui, tudo indica que seja jogo de sobrevivência, não tenho certeza, e tem a arma né, ele começa aqui com uma animação que me contou numa história, acho que tá em inglês, legendado, então é um pouco difícil de entender, mas os gráficos estão bonitos, achei interessante pra um jogo feito por fã em índia, coisas assim do tipo, não um jogo tão assim famoso, mas o jogo lançamento para celular Android, resolvi trazer aqui pra testar, é, ele tem aqui um aspecto bem interessante até, bonito visualmente, ele tem, ele tem que contar ali um, fazer um jogo contando uma historinha, você vê os personagens aí, bem interessante, é, bom que eu vou cortando aqui, depois se vocês quiserem baixar, vocês vão vendo aí, olhando a historinha como é que é, mas eu tô mais pra testar o jogo mesmo, é, aquele de início já falo pra vocês, que tem propaganda, então, tente jogar offline aí, porque online ele vai abrir muito propaganda na tela, que é algo que vai desperdiçar bastante a qualidade do jogo, visualmente tá muito interessante, bonito, não tá travando tanto, acho que uma das questões que eu percebi aí, que aqui nos controles, ele é bem ruim de você andar, então os controles estão bem ruins, você tá andando aqui, de repente, a tela vai pra baixo, você começa a perder aqui, a direção que você tá indo, então, acho que uma das coisas preocupantes é isso, segundo, é isso daqui, ó, a maioria dos jogos que eu tava percebendo, ele tem esse problema, quando você vai pegar algum item, você tem que ir bem perto, mirar bem, no lugar correto que você quer, é pegar o item, senão você não consegue aparecer ali a opção de apertar pra você pegar o item no chão, por exemplo, então acho que uma das partes negativas desse tipo de jogo é isso, os controles, as câmeras, a questão do touch na hora de pegar algum item, tipo arma, por exemplo, então isso é umas coisas bem chatas que tá acontecendo nos jogos atuais, outra questão também é que, às vezes, por exemplo, vem aqui um monstro, tipo um monstro, né, tipo um porco me atacando, isso não tem muito sentido, né, mas ele aparece às vezes atacando, e você viu ali que vem um, eu matei, e vem um outro ao mesmo tempo, tipo, como se fosse um junto no outro, grudado, eu derrubei um, daí vem o outro e me acertou, então a parte negativa também é um bug, acho que tem que ser resolvido isso futuramente, que atrapalha bastante quem tá jogando, uma coisa também eu não gostei desse NPC, porque se você ficar um pouco longe, ou não estiver olhando pra ele, ele para de andar, então isso também é chato pra caramba, dificulta aí a gameplay acontecer, fica rolando muito, acontece a ação, enquanto isso ele vai contando ali, conversando provavelmente ali, tem a legenda pra você ler em inglês, tem como melhorar também o gráfico, caso você queira também, tem essa opção de melhorar gráfico, mas eu deixei aqui nesse mesmo aqui, que começa, e a outra questão também, que no cantinho quase não dá pra enxergar, mas ele tem ali uma, meio que um texto ali, dizendo o que você tem que fazer, a missão, por exemplo, get the artefato, seria pegue o artefato, qual artefato, não sei dizer, eu tentei mudar ali a arma pra esse negócio aí, que parece que é uma espécie de, de, uma peça, né, uma peça, que normalmente você usa pra apertar as coisas, então, eu não sei se esse é o artefato, ou na direção que tá lá do outro lado, o artefato é aquilo, eu não tenho ideia se é isso, se esse objeto que eu tô segurando é o artefato, ou, ou o objetivo que tem que ir naquela direção, ó, tá vendo naquela direção ali, tem o objetivo, né, só que quando eu chego perto aqui, começa a apitar, acho que radiação, aí vem os porcos, claro, né, óbvio, você vê a câmera, ela é muito ruim por causa disso, ela começa a mirar pra baixo, ó, essa é uma parte muito negativa do jogo, que eu não gostei, sinceramente, essa questão do porquinho, até, tipo, eu não acho ruim não, de boa, assim, essa questão, eu reparei também, quando eu chego aqui perto desse, desse objeto aqui, né, que é o ponto, eu não sei se esse é o artefato, começa a diminuir meu HP, então, uma parte negativa também da radiação ali, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu tenho que tentar pegar ele, atirar nele, ou eu tenho que tentar achar alguma coisa, me colocar aquela, aquele objeto que eu peguei, né, ó, esse objeto aí, e vem mais porco, isso que é mais louco, então, tipo, isso, esse negócio de vir toda hora porco, e o objetivo não ser específico, né, ser detalhado, acho que estraga o jogo, né, ó, a câmera toda hora vai pra baixo, então, aqui no meu celular, eu achei, assim, o jogo interessante, infelizmente, no meu celular, acho que tá tendo esses muitos bugs, né, pode ser que futuramente ele melhore, atualizações, mas, eu não gostei desses bugs, desses defeitos que tem no jogo, bom, gente, o jogo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, vou trazer mais jogos como esse aí, eu acho interessante tratar, às vezes, testando esses jogos aí, índios, né, esses jogos aí, são lançamentos para celular, sempre que tiver disponível pra iOS, também vou deixar também na descrição, espero que você tenha gostado aí do resumo desse jogo aí, para celular, parece que é um jogo de sobrevivência, não tenho certeza, então é isso, até a próxima aí, tchau!